Energia, a flor da pele e uma amizade entre os companheiros são as marcas da banda de rock'n'roll eletricamente. Sejam bem-vindos ao Descolado. Obrigado, a gente agradece aí. Como aconteceu a formação da banda e a escolha para o estilo musical? A banda nasceu de um projeto meu e do Ricardo, acusticamente, que visava mais tocar na noite de BH, barzinhos, e a ideia da banda sempre existiu e de repente a gente resolveu, ah, é agora e chamamos mais alguns amigos, fechamos a banda e estamos aí. Além de um repertório abrangente, quais são as outras fórmulas para atrair o público para os shows? Eu acho que o repertório nosso é bem atrativo, a gente toca desde clássicos dos anos 60, 70, algumas mais atuais também, as nossas próprias músicas e o pessoal tem participado bem dos shows. Isso é uma interação com o público, o público de BH gosta muito de rock'n'roll, covers e tal, e a gente coloca as músicas próprias nesse meio. Nesse meio para agradar tudo. A intenção é agradar a maior parte do público presente, por isso o repertório bem variado. Agora vamos curtir uma música de vocês? Vamos, vamos lá. Com vocês, Horas Normais. Um, dois, três, quatro... Essa é a velha história de sempre, falar do que sou depois de nós dois. E quando penso que foi te perder, fazia o certo agora e depois. Nem canto me cabe sem que falte você. Queira algum vento te soprar de volta, até a distância acabar em nada. Muito boa a música, parabéns. Valeu, obrigado. Vocês também já apresentaram em diversos palcos. Algo de engraçado ou até mesmo curioso já aconteceu? Eu acho que não foi nem show, foi no primeiro ensaio. Nós falamos, ah, é agora, a gente vai, aí marcamos o estúdio e chegamos no estúdio e não tinha eletricidade, estava tendo manutenção na rede e ficamos do lado de fora. E agora? E começamos a ligar, ligando para todos os estúdios de Belo Horizonte, tentando marcar um horário e só conseguimos já bem à tarde no estúdio de um amigo nosso que desmarcou com outra banda para a gente tocar e rolou o primeiro ensaio. Mas teve ensaio, né? Teve, teve ensaio. Só que os pratos da bateria foram tirados do lixo. Foi mesmo, eles tinham uns portes assim, era muito tosco. Quero agradecer a presença de vocês e que deixe o contato para o pessoal de casa. Obrigado aí. A gente, o pessoal pode procurar no MySpace, www.myspace.com barra eletricamente. Lá tem outros links legais também para contato com a gente e o site também em breve está saindo aí. O Descolado de hoje fica por aqui. Se quiser participar ou mandar alguma sugestão, é fácil. Só mandar um e-mail para descolado arroba newtonpaiva.br. Acesse também nosso perfil no YouTube. A gente se encontra daqui a 15 dias. Curtam mais o som da Eletricamente. Vamos lá. Já te disse pra ficar longe daqui. Alguma coisa muito estranha está por vir. Antes que eu perca essa cota de ilusão, o teu passado te condena sem perdão. Eu não perco o meu tempo, me lembro daquele momento. Muitas vezes não entendo, outras poucas vezes me contento. Não dá pra entender porque você é assim. Se eu te escolher, vai ser até o fim. Eu vou saber porque não estou aqui pra me satisfazer. Tua cabeça imprevisível me confunde desde o início. Eu não vou tentar me disfarçar, me limitar. Não quero ver você. Tchau. Tchau.